Meus amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para darmos continuidade às músicas do nosso e-book de músicas para as partes fixas. Então, hoje nós veremos mais um canto de ato penitencial, que é a música Kyrie, da banda Capela. Essa música é bem legal e muito bonita e também bem simples de ser tocada. Ela está na tonalidade de La Maior. Ela, eu vou mostrar para vocês o dedilhado e depois eu vou explicar para vocês como a gente faz para tocar esse dedilhado. Se você quer adquirir esse nosso e-book, o link dele vai estar aqui na descrição. Nesse nosso e-book de músicas para as partes fixas, tem mais de 80 cantos específicos para essas partes fixas da missa, como ato penitencial, glória, evangelho, santo, cordeiro e outros cantos. Com esse e-book você vai ter várias músicas à disposição de vocês e poderá escolher várias músicas entre elas para tocar durante a Santa Missa. Tenho certeza que vai ajudá-los bastante na hora de escolher as músicas assim, talvez de última hora. Vocês vão ver que em todas essas músicas aqui eu estou começando com a introdução bem bonita, especificamente com a melodia da música, seja da estrofa ou do refrão. Isso é o que a gente chama de fingerstyle, que é a possibilidade de a gente tocar a melodia junto à harmonia. Se você quer aprender a tocar dessa maneira, conheça o nosso curso de violão fingerstyle, porque lá eu tenho certeza que você vai evoluir bastante. As turmas estão bem cheias e todos os meus alunos estão gostando bastante das aulas. Tenho certeza que você vai aprender também bastante comigo. Então, para esse nosso curso, o link também vai estar aqui na descrição. Agora eu vou mostrar para vocês a música e depois eu vou mostrar como a gente faz o dedo de gato. Vamos lá. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Ó Cristo que continuas a nos visitar, tem piedade de nós. Cristo, 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 Cristo é isso. Cristo, Cristo, Cristo é isso. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Querida, 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 querida O dedilhado dessa música é aquele dedilhado padrão que dá para tocar todas as músicas. Nele não tem nenhuma variação, então a gente começa a música com esse dedilhado e termina com o mesmo dedilhado sem nenhuma alteração. Vou mostrar para vocês como é que fica. Nós tocamos polegar, indicador, médio e anelar juntos e indicador. Isso aí!